Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira da preguiça, mas vamos gravar vídeo hoje? O que vocês acham? Sumidinha? Saudades? Sumidinha não, botei dois vídeos pra vocês. Peraí que eu tô me acertando aqui com o celular. Dois vídeos pra vocês na semana passada, coloquei dois, né? Que foi gigante o vídeo, falo muito, né gente? Falo demais. Aí foram dois, um dia foi um, a segunda parte foi no dia seguinte. Então não tá faltando o vídeo, né? Hoje eu fiz um coque, meus coques podrinhos. Tô com o chifrinho aqui, ó, cabelo curto. Muito abaixado. E vocês como estão? Hoje é segunda, dia 14 de setembro. É, é, 14 de setembro já, galera. Uau, muito, muito rápido, né? Pois é, hoje está frio, tá nublado, feio, não gosto de tempo assim, mas pelo menos não tá chovendo. Bem melhor, né? Com chuva é pior ainda. Vou fazer assim. Valorizar aqui. Se por baixo fica, ó, o bago feio. Então é isso. Fiz um olho aqui. Passei um pó, um lápis, um rímel. Vou dar uma acordada na cara. Né? Então é isso. Vou gravando aí pra vocês o meu dia, tá bom? Já volta. Eu vou assim. Desculpa ali que ligou o flash. Mas eu vou assim. Uma saia longa. Mostrei aí a roupa que eu vou. Deixa eu botar o espelho de volta. Pesado. Botei saia longa. Não gosto de saia longa, não. Aqui não dá pra ver. Botei saia longa. Caiu abaixo da luz. Porque esse meu quarto é muito escuro. Tá esperando a sua memória de chegar. Vai ir. Passar um batom. Vai ir. Levar Davi. Passar um batom. Matom, matom, matom. Deixa eu ver aqui o batom. Passar. Passar sempre mesmo. Esse aqui da Vult, ó. Tá? Lá dele. Lá dele. Vai nem pro dente. É da Vult. Mas tá velho. Já assumiu o nome. Já assumiu tudo. Essa cor aqui, ó. Da Vult, ó. Então é isso. Esperou o meu marido chegar. E... Já volto. Oi. Me deu pra casa agora. Ela... Não saanyá. Não saanyá. Lá dele. Lá dele. Ouve. Lá dele. E super! Música Música I get weak with you My dreams are high I'm yours, I'm yours Until the morning light Follow through I'll stay tonight Together we fall We fall back coming on Together we fall We fall back coming on Música Vou chegar agora Vou dar uma loucinha que tá aqui E Dá um saco otário Hoje eu tô gravando só de celular Quando vocês me dizem se ficou legal a imagem Tô fazendo um testezinho aqui Gravando celular mais prático Do que a outra câmera A outra câmera Eu queria Agradecer Muito, muito, muito As meninas Que Que choveu O tal do Limpa alumínio A maioria usa isso A limpa alumínio E gente Vocês não sabem da maior Eu bem com limpa alumínio em casa E não sabia O que é 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 O meu marido Meu marido tinha comprado Pra limpar Raio da bicicleta Do pneu Da roda Da bicicleta Ele tinha comprado isso Mas Aí tava Guardado ali Embaixo do tanque Nossa Ele sabia que aquilo existia Nem lembrava Aí limpando ali Embaixo do tanque Achei O limpa alumínio O que as meninas falaram Aí eu usei ele Né Limpou bastante Bem, bem, bem Tirou Bastante a mancha Só Eu acho que não ficou melhor Porque ele tá vencido Ele tá vencido desde o 2014 Eu acho que o novo vai Vai dar conta Aí eu vou comprar o novo Vou pegar pra vocês verem Ó É esse aqui, ó Limpo Isso, ó Limpo com alumínio Dessa marca Brisa Ele é tipo Ele é tipo Veja, ó Só que ele tá vencido Mas eu usei ele assim mesmo Aí eu vou comprar o novo Mas muito, muito, muito Obrigada Mesmo, mesmo Pra vocês Que me falaram Né Desse limpa vidro Limpa alumínio Muito bom Mesmo ele vencido Ele deu Mesmo ele vencido Ele deu um jeitão Na panela Vou temperar aqui o feijão Pra almoçar Olá Tudo bem, meninas? Preguiço Como vocês estão? É Hoje eu vou fazer o vlog de terça Um pouco, né? Um pouco aí do meu dia Já são meio-dia e meia E hoje é terça-feira Dia 15 de setembro E eu vou preparar aqui o Uma crepe ó Pra mim é potável um sal Meu marido chegou agora E pegou o Davi Já foi E daqui a pouco o Otávio chega Aí eu vou fazer A crepioca Pra gente almoçar Graças a Deus o tempo Hoje o sol Saiu Tá quentinho Mas dentro de casa Tá frio Dentro de casa Tá friozinho ainda Esquentou Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer Tanta coisa Eu tenho que cortar meu cabelo Vou parar aquelas pontinhos Que fica Eu tenho que arrumar esta casa Eu tenho que passar roupa Hoje é terça, né? É dia de passar roupa Gente, eu sei o que acontece De manhã não dá pra fazer nada Davi tá fazendo provinha Então eu tava estudando com ele 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 Ai, isso toma um tempo danado Ele acorda Tomar café É, eu Nossa, vai estudar Dever Fazer o deverzinho A tarefinha do dia É que a professora passa dever E ela capricha Eu nunca vi uma professora caprichar Tanto no dever de casa De uma criança Nossa senhora Ela passa muito Muito Dever de casa Ai, eu fico louca Sei não Quantidade não Não é qualidade O negócio é qualidade Graças a Deus Ai, olha que bonitinho, gente Estudando a provinha de hoje Conta de vezes De dois e de três Ai, meu Deus Estudar pra provinha Ela manda assim, ó No supetão Ela não vai fazendo com a criança Estudando, estudando com a criança Aí a provinha foi hoje Estudar tá bom De dois e de três Assim, ó Aí eu tive que me virar Nos trinta aqui Aí fiz a mão, né De dois e de três pra ele Menina, não é que ele estudou? Estudou um pouco Meia hora Aí eu expliquei pra ele como era e tal Aí eu perguntei pra ele depois Menina, onde é que o menino Respondeu tudo certinho? Primeira vez? Não Primeira vez ele Não soube e tal Aí a segunda vez ele Aí eu estudo de novo Aí ele estudou Aí eu perguntei Aí lá no meio assim Ele errava Estuda de novo Na terceira vez Ele falou tudinho Certinho Gracinha, né? Ai, meu Deus Ó, barato Essa fasezinha assim De Essa fasezinha de estudar Fazer provinha Ó, barato Ano que vem vai pro Segundo ano, né? Ou Terceiro ano Aí Estudar Estudar Eu vou mudar aqui A câmera aqui Vou abaixar Vou mostrar pra vocês Como eu faço a minha crepe, ó Que eu acho que eu já mostrei Mas Vou mostrar de novo, né? Que é o meu almocinho de hoje Já volto Então é assim Ó, vasilhinha Eu vou usar dois ovos, né? Um pra mim Um pra ele Aí eu quebro aqui Segundo Sal Pimenta moidinha Bastante Que a gente gosta Queijo ralado A gente gosta também Três Salsa desidratada E aqui A tapioca E aqui Vai ser aqui, ó Pra marketing Comprar no mercado Aí Como são dois ovos São duas colheres de sopa Só Agora mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe E mexe Isso aqui é tão gostoso, gente Olha como eu gosto Aquele café da manhã Uh Mexe bastante Pra dissolver A tapioca Mexe, 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 mexe Mexe Solveu bem, ó Aí agora Eu vou botar ali Na frigideira Acender o fogo Coloca azeite Tira o excesso Espalha aqui E joga aqui, ó Já tá vindo pra cá Esse fogão tá Inclinado Ai, que bonitinho Passarinho cantando Fofo Uma vez já está legal Pra virar Ela vai soltando Aqui na bordinha A minha espatula tá tão ruim Naquele dia que eu fritei pastel Ela não tortou Não sei o que que eu É, não sei o que que eu vi não É plástico, né O óleo é 100 graus Eu não quero que a bicha entorte Opa Opa Só isso, gente Só isso Aí eu vou dividir ao meio Uma banda pra mim E uma banda pra ele E é assim que eu faço a crepioca Deliciosa Agora eu vou fazer uma saladinha E vou voltar aqui Sinto que nossa história ainda não morreu Tá só precisando De uma reparação E não adianta em te insistir Procurar o amor Aqui ou ali É a eternidade Alma em cima Amor verdadeiro Só se ama Uma vez E não adianta em te insistir Eu fico arrasbando Os nossos retratos Se no meu corpo Eu sei que está inteiro Não vou negar E não vou abafar os vasos Nunca mais não vou amar assim Dessa maneira Uau É amor Pra vida inteira Quem gosta aí De salada de repolho Eu pego não gosto Vamos fazer nesse lião Muito bom Essa música que eu estava cantando agora É da Simone Simari Gente Estou viciada nessas duas Adoro É uma sofrência Que vocês não tem noção Todo dia eu assisto DVD delas No Youtube Adoro, adoro, adoro Quem é uma eterna apaixonada Gosta de música Que fala de amor Na verdade Eu gosto Eu gosto das minhas maluquices Meus fãs Adoro tudo Samba, pagode Uma música que fala de amor Também adoro E essas meninas Em questão de sofrência Estão arrasando Adoro Tudo é legal Ai, estou morrendo de fome já Uma hora Ó Prontinho Delícia Repolho Tomate Cebola Quer coisa melhor Não é Não tem, né Almocinho básico, gente Vou papar agora Tchau I tried fixe I tried to fixe I tried to fixe Someone else But you But then you kissed me And now there's nothing else I wanna do I try to fixe I never thought it would be you and me You said tomorrow Let's see what happens but it's plain to see Hey, 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 hey And tonight we're like fire and ice I'm burning all over And we're starting a riot tonight Don't want this to be over Any second we're all burning down If we stay here we'll probably drown I know this will never work and I saw it all before But I would really miss you on the dance floor And tonight we're like fire and ice Bom, meu prato ficou assim Ó A saladinha de repolho Coloquei milho Embaixo tem feijão e arroz A crepioca E uma sardinha E agora vou almoçar que eu estou morrendo de fome E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto